Galera, hoje é dia de falar sobre o melhor fone baratinho da Xiaomi. Bora lá? E aí, antenados? Tudo tranquilo? Aqui é o Rond trazendo pra vocês mais um vídeo. Hoje pra gente trocar ideia aqui sobre o Redmi Buds 3 e UF Edition. Eu sei que vocês curtem muito os fones da Xiaomi, né? A primeira coisa que você precisa saber é que tem outras versões desses fones aqui, né? Nós temos aqui o Buds 3 e UF Edition, tem também o Buds 3 apenas e tem o Buds 3 Pro. É uma confusão, a verdadeira confusão. Mas esse daqui é o único que eu vou fazer um review separado porque eu achei ele mais interessante. Ele é mais interessante por vários motivos. Eu quero explicar isso pra vocês nesse vídeo. Então se você curtir, deixa o gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E assim, rapaziada, vamos começar falando do design desse fone aqui, que é um fone que vem com a case com um bom acabamento, carregamento através de USB-C. Só tem uma luzinha aqui na frente pra indicar se ele tá com a bateria muito ruim ou não. E aqui atrás, a logo da Redmi, né? Aqui, rapaziada, quando vocês abrem a caixa, nós já temos acesso aos fones. E aqui já é um ponto bem legal. Por quê? Nós temos fones com acabamento muito bom e com encaixe excelente na orelha. O que conta muito. Ele vem aqui com uma espécie de barbatana aqui em cima e que ajuda a isolar bem. Então o isolamento passivo dele é muito bom. Você colocou aqui na orelha, você já consegue se isolar muito bem do seu ambiente externo. Ele não conta com cancelamento ativo de ruídos, isso é um recurso de fones mais caros. Mas só esse isolamento passivo aqui, sem nada tocando, já não tô ouvindo muita coisa à minha volta. Se eu colocar uma musiquinha pra tocar, por mais que eu coloque o volume ali em 50%, já vai tampar bastante coisa. Então já é um ponto bem interessante. E esse encaixe na orelha aqui, ó, ele ajuda demais, cara, a não cair com facilidade. Ele não cai. Até se você vai andar pela casa, vai, sei lá, praticar algum esporte com ele, saiba que ele não vai cair com facilidade. É claro que como ele tem as borrachinhas, você tem que encontrar a borrachinha que se adapte melhor à sua orelha, né? Ao seu encaixe aqui pra ter aquela sensação boa que eu estou tendo nesse momento. Um outro ponto pra quem vai praticar esporte, saiba que ele tem proteção IP54. Isso quer dizer o quê? Que ele resiste a respingos de água e um pouco de suor. Não vai tomar banho, não vai mergulhar, não vai fazer nada mais excessivo com ele que vai dar pau no fone. Mas se cair um pouquinho de água ali, ele aguenta as pontas. Na parte de conexão, ele conta aqui com o Bluetooth 5.2, o mais atual do mercado. Garante você uma distância legal longe do seu smartphone. Óbvio que sem barreiras, né? Então você pode ficar até aí os seus 10, 15 metros longe do seu celular, que ele ainda vai continuar tocando se não tiver barreiras, né? Paredes grossas, enfim, coisas atrapalhando o sinal do Bluetooth. Mas nós temos o Bluetooth rápido e devido a isso, muitas empresas falam que tem uma baixa latência na hora de jogar. E tem mesmo, tem um atraso muito pequeno. Mas esse, sempre existe um atraso, tá rapaziada? Esse é um ponto que eu sempre falo pra vocês. Fone sem fios, sempre existe um atraso. Alguns um pouco menor, outros um pouco maior. Esse daqui, pra jogar, você até consegue. Eu sou meio chato, sou meio ruim também nos jogos. Então, às vezes, eu acho que o inimigo tá atirando e aí, a hora que eu percebo, eu já morri. Então, tem um atrasozinho. Todo fone sem fios tem. Mas esse daqui tem uma baixa latência também, o que ajuda, viu? Na parte de som, é o motivo da gente falar que ele é o melhor dos baratinhos da Xiaomi. Porque eu sei que muita gente já comentou aí, né? Eu tenho certeza. Você comentou aí, onde o Redmi AirDots 1, 2 e 2S é melhor que esse daí. Rapaziada, o negócio que nós estamos olhando e falando que é melhor é na parte de som. Porque aqui, nós temos um som bom, equilibrado. Onde você consegue perceber todas as frequências. Se você reparar o gráfico de resposta, né? Aquela análise que nós fazemos, utilizando o RTA, com um equipamento apropriado pra medir e mostrar pra vocês como que é o som. Vocês vão ver que ali, no comecinho do gráfico, ele tem ali um pouco mais de grave e subgrave. Ele tem um corpo maior. Você consegue ouvir aquele grave gostoso. Não é nada muito excessivo. É na medida. Como nós costumamos falar aqui, é bom de se ouvir. Não atrapalha as outras frequências, sacou? Então, você consegue perceber bem o grave aparecendo. Consegue ouvir muito bem também a voz do artista. E os agudos aparecem de uma forma até bem detalhada. Nada excessivo, nada que encha o saco quando você tá ouvindo. Então, sabe? Às vezes tem aquela música que tem bastante bateria, o prato da bateria chiando ali. Você consegue perceber ela bem. Consegue ouvir bem. Mas nada em excesso. Então, nós temos um fone bom com nível de detalhes que até surpreendeu. Nível de detalhes legal aqui pra esse fone. Na parte de comandos, esse fone aqui poderia ser um pouquinho melhor, mas isso daqui é uma coisa que a Xiaomi coloca, tá, rapaziada? Vocês têm aqui o acesso ao play e pause, avança a música, mas não retrocede. E também tem ali pra chamar assistente virtual. O que eu sempre sinto falta nos fones da Xiaomi é o controle de volume e o retroceder a música, tá? Tem play e pause, avança, chama assistente. É só. Todos os fones da Xiaomi são isso. Tem até alguns que tem aplicativo e você pode configurar, mas nesse daqui eu não encontrei aplicativo não, tá? Um outro ponto que chamou a nossa atenção aqui foi a bateria dele, porque ele entrega aqui 5 horas de bateria, né? Cada recarga aqui nos fones. E a case dá mais umas 3 recargas nos fones. O que é bem interessante, você fica bastante tempo longe da tomada. E isso é um outro ponto que é meio que a média da Xiaomi nos fones de ouvido, até mesmo nos mais caros. Rapaziada, esse fone aqui tem algumas coisas que você precisa saber, né? Ele não tem recursos como o APTX, ele não tem cancelamento ativo de ruídos, né? Isso é uma coisa de fones mais caros. Mas por que nós estamos batendo tanto na tecla de falar que esse daqui é o melhor, baratinho da Xiaomi? Pelo som dele. O som que ele entrega é um som muito bom e tão bom quanto o Redmi AirDots 3, tão bom quanto o Redmi AirDots 3 Pro, que são mais caros. Na verdade, com o valor desse daqui, que custa, no momento que eu estou gravando esse vídeo, R$120, você compra dois desse, enquanto não compra um Redmi AirDots 3 Pro, sacou? Então por isso nós achamos esse fone de ouvido aqui muito interessante. Ele tem um bom encaixe na orelha, tem uma bateria decente, tem um som muito bom, tão bom quanto os mais tops, e não decepciona. O design também chama bastante atenção, com um preço muito agradável. E esse fone aqui, rapaziada, ele não é só bom no som, no preço e tudo mais que nós já mostramos aí pra vocês. Ele também tem um bom microfone, que é esse áudio que vocês estão ouvindo nesse momento, que foi captado com os microfones do Redmi AirDots 3 e o Fedition. Me diz aí o que você achou. Nós curtimos bastante. E aí, rapaziada, o que vocês acharam do Redmi Buds 3 e o Fedition? Nós achamos que ele é uma opção muito interessante pra quem não quer gastar muito e quer ter um fone com um som muito bom, bem ajustado e com recursos legais para o dia a dia, principalmente com um bom microfone. Me diz aí o que você achou nos comentários, se você curtiu esse vídeo, deixa aí o gostei, se inscreva aqui no Geek Antenado se você ainda não for inscrito e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, galera!